Olha que imagem da hora do sol, a cor do sol, né? Eu viajo nisso. Olha essa imagem. As pessoas não olham muito pra cima, né, pro céu? Sei lá. Aqui é um acesso que eu já comprei, sabe? Esse é um caminho diferente, né? Ao contrário do que eu faço normalmente. Gente, agora eu tô indo, olha a cor do sol. Aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, é o que vocês vão ver. É a Hagebischof. Aqui, ó. A gente tá passando os carros em cima, né? O ônibus ali, vai passar. Aí, ó. É a Hagebischof. É que eu tô indo sentido o Ayrton Senna, só que eu tô indo pra casa, né? Eu paro antes. Boa tarde a todos. Tchau.